Salve rapaziada, aqui quem fala é o Juninho e estou trazendo mais um vídeo para vocês, essa vez é um jogo novo chamado Simple Car Crash Physical Simulator. E rapaziada, esse jogo aqui é um jogo de simulador de físicas de acidentes, que se assemelha bastante ao nosso querido Bian Anji Drive. E pelas hoods aí na tela, vocês conseguem notar que se trata de um jogo para celular, mano. E eu coloquei alguns mods aqui no jogo e vamos testar, meus manos. Bom, ó, aqui tem os três carros do jogo, temos a pasta mods, que aqui a gente consegue colocar os mais diversos tipos de mods que existem aí para o jogo, né. E, mano, ó, eu baixei, se eu não me engano, três carros que tem no Bian Anji Drive, mano. Que é o Pyjion, né, se traduzindo aí para o português significa pombo, não sei porquê. Temos o nosso Gravel Grand Marshall aqui, esse carro tem no Bian Anji Drive. E temos aqui o Sunburst, mano, esse carro também tem. E, velho, vamos testar aí, ó, tem até moto, rapaziada, no nosso jogo aqui, ó. Essa CG aqui, cara, será que é a Braba? Eita, moleque, CG tem até rodinha, mano. Ah, mano, eu quero testar, hein. Eita vasqueira, como assim, cara? Rapaziada, essa CG aqui tá braba, mano. Eita, moleque. É, mano, CGzinho aqui tá, tá braba, mano, ó. Eita, moleque, ó. Já quer sair no grau, mano, cê é louco. É, eu acho que esse jogo não foi, não foi feito para motos, beleza? Eu peguei um carro agora, galera, que tem aí no Bian Anji Drive, hein, que é o Gravel, mano. Eita, moleque, eu tô achando que essa coluna aqui tá um pouco ressecada, né, cara? Mano, vamos ver se funcionam os ponteiros aí. Eita. Eita, moleque, que barulho foi esse? É, eu acho que eu já bati o carro aqui, beleza? Já até caiu o capô aqui, mano. Agora eu quero saber como que o capô atravessou tudo isso aqui e foi parar ali, beleza? Não tô entendendo. Ó, tem até um teste de suspensão aqui, mano. Vamos ver se a suspensão do carro trabalha certinho, hein? Eita. Eita, moleque. Só no trimelique ali, ó. Eu vou deixar o nosso carro posicionado mais ou menos aqui. E, ó, a gente vai vir e vai encher a traseira desse carro, velho. Eu quero ver, mano, quero ver o que vai sobrar dessa caranga, hein? Puxei o freio de mão. Vamos spawnar outro carro aqui, mano. E, bom, rapaziada, já que esse jogo é um jogo de simulador de batidas, eu vou simular uma aqui, ó. Vou simular uma colisão traseira aí, ó. Mano, desligar a caranga. Vamos spawnar um novo carro. Vamos ver que carro que a gente vai usar, ó. Nissan Silva, mano. Olha, rapaziada. Brabo, mano. Brabo, ó. Esse mod aqui até que não é feio não, mano. Ó, tá cheio de colante o carro. É... E bora, ó. Vou pegar uma distância. E vamos ver, hein, mano. Se o jogo aí realmente vai conseguir simular uma colisão traseira. Eita, lasqueira. Eu já fui comer capinha aqui, mano. Ó, vou com a visão interna, hein. Fazer essa visão interna aqui não tá muito boa, não. Vai embora, mano. Eita, lasqueira. Deu até pra ouvir o barulho ali, mano, do peteleco. Olha aqui, mano. Olha onde foi parar o motor. Eu acho que o motor entrou pra dentro do carro, beleza? E o nosso carro ainda está andando. Vamos ver como que ficou a traseira do carro. Nossa, mano. Rapaziada, afundamos aí, ó. Olha isso, mano. Pegou bem de quina. Ó o Silva, o jeito que ficou. Ó, o farol ainda tá funcionando, mano. O farol ainda funciona. Cê é louco. Ó, vamos spawnar outro carro aqui pra gente testar. Ah, BMW M4. Vamos ver se essa daqui é a braba mesmo. Olha esse mod, mano. BMW Zona. Nervosa, galera. Cara, esse mod aqui não tá feio não, mano. Funciona todos os velocímetros aí. Tá lasqueira. É, mais ou menos, né, cara? Ali já bateu 200 km por hora ali, mas... Eita, moleque. Vamos roçando o mato ali. Braba. Vamos ver se acende a luz no painel quando liga o farol. Eita, ó. Acende, cara. Daquele jeito, ó. E bora, mano. Vamos dar uma explorada aqui no mapa. A nossa BMW Zona. Vamos conhecer um pouco. Aqui tem um poço de combustíveis, mano. Eita, rapaziada. Eu acho que tem como a gente abastecer o carro aqui. Será que dá pra abastecer o carro, mano? Cara, eu queria entender porque quando eu dou ré, fica a menos 20 km por hora ali, ó. Velocidade vai ao contrário, beleza? Eu achei que dava pra abastecer, mas não dá, beleza? E ó, vamos conhecer mais a cidade. Não tô gostando muito dessa BMW, não, cara. Tá rodando demais, velho. Olha isso, mano. Não posso nem bater o carro mais quatro vezes que ele amassa, velho. Não tô entendendo. Eita, molecote. Ó essa Ferrari aqui, mano. E esse ponteiro. Cê é louco. Ferrari anda, hein, mano? É, rapaziada. Ó esse jogo aqui, mano. Eles poderiam colocar mais alguma coisa aqui, né, mano? A cidade ficou muito... Muito seca, né? Sem vida. Não tem nada, mano. Eu acho que a única área interessante aqui do mapa é aquela área de testes. E, mano, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa da hora lá naquela área, velho. Eita, moleque. O que tem aqui, será, hein? Eita, o que é isso aqui? Será que dá pra gente cair aqui? Eita, moleque. Doideira é essa, velho? Rapaziada. É... Se a Ferrari sair andando... Mano, saiu andando ainda, velho. Olha isso. Toda torta. É... E como que a gente sai daqui, beleza? Olha, tem até uma escadaria ali, mano. Eu acho que não tem como sair daqui, beleza, cara? É, rapaziada. O único jeito de sair é spawnando no início, beleza? Não tem outro jeito de sair. E, mano, tô querendo fazer alguma coisa diferente aqui, ó. Eu acho, rapaziada, que eu vou... Eu vou parar alguns carros aqui, mano. E eu baixei o mod de um caminhão, mano. Ele tem uma espécie de rampa aí, ó, na frente, mano. Cara, eu quero ver, mano. Vamos simular aí. Eu vou colocar uns 3, 4 carros aqui. É... Alinhados um ao lado do outro. E vamos atropelar esses carros aí, mano. Vamos ver se o caminhão vai jogar esses carros pro alto. Vamos ver o que que vai acontecer, cara. Tô curioso pra saber, ó. Então, vamos spawnar alguns carros aqui. Vamos spawnar outro carro aqui também, galera. Ahn... Temos a nossa, ó. Tem a Lamborghini também, né, ó. Gente, eu não peguei a Lamborghini ainda, rapaziada. Ó, vamos spawnar a Lamborghini. Eita, essa Lamborghini é braba, hein, mano. Olha isso, velho. Mano, só essa interna aqui que não tá muito da hora aí, 100%. Mas... Tá bom, mano. Porsche 918 Custom. Pô, quer dizer, esse aqui vai ser o brabo. É... É, vocês puderam ver que crashou o jogo aí, beleza, cara? Eu acho que deve ter um limite de carros aí que você pode spawnar. Bom, rapaziada, ó. Eu spawnei aí 5 carros do jogo. E spawnei esse caminhãozão com essa mega rampa. Eu não spawnei os carros mods, mano. Porque eles estavam crashando o jogo. Eu não sei o porquê, cara. Se eu spawno 3 ou 4 carros aí, mods, o jogo crasha. Eu não sei se é problema do mod ou se é problema do jogo, mano. Então, ó. Spawnei 5 carros do jogo. E vamos ver aí, mano. Vamos fazer o teste. Ó, o caminhãozão aqui tá brabo, mano. Ó, a interna desse caminhão, mano. Da hora, hein, mano. Estilo... Vou ir nessa câmera aqui, galera. Porque a outra lá não tem condições não, mano. Bora. O que será que vai acontecer, hein? Eita, moleque. Cê é louco, tiozão. Mexe. Mexe com o pai aqui. Rapaziada aqui que foi aquilo, mano. Cê tá doido. Olha os carros, mano. Ó, problema no motor. Olha esse carro, galera. Parece que os carros aí é... Os carros do jogo mesmo, mano. Eles amassam mais, mano. Olha isso, velho. É, mano. O negócio aqui é bruto, velho. O negócio é bruto. Aí, meus manos. Eu spawnei 10 carros aqui, mano. Porém, eu não spawnei os carros mods aí. Porque eles crasham o jogo, velho. Então, ó. Eu consegui spawnar 10 carros aí do jogo. E vamos ver o que vai acontecer, hein, mano. Eita, mano. Esse caminhão tá mais pra lá do que pra cá. Tá. Calma, caminhãozinho. Calma. Que você vai me ajudar a completar o desafio aqui, cara. Olha essa câmera, rapaziada. Quem que enxerga alguma coisa, mano? Ó, vou deixar a câmera mais ou menos assim, ó. E a gente vai conseguir ver o que vai acontecer, mano. Eita, moleque! Nossa, velho. Deu uma crachada aí, mano. Uma travada violenta no jogo, velho. Não sei porquê, mano. Mas deu uma travada braba aí. Vamos atropelar de novo os carros ali, ó. Eita, lasqueira! Spawnei aí, ó. 10 carros novamente aí. E, mano, dessa vez a gente vai acertar em cheio aí, velho. Deixa eu só achar um melhor ângulo pra essa câmera aqui, cara. Porque essa câmera tá horrível, mano. Ó, vou deixar a câmera mais ou menos assim, rapaziada. Dessa vez eu não vou errar, hein. Prometo a vocês. Bora, mano. Ó, calma. Eita, lasqueira! Rapaziada, quase crachamos o jogo aí. Vocês viram? Meu amigo, o que foi isso, velho? Mano do céu! Eita, lasqueira! Rapaziada, vocês viram, mano? Deu até uma travada aí no jogo. Bom, rapaziada, esse foi o nosso videozão de hoje. Testamos aqui alguns mods insanos aqui no Simple Car Crash. E até o nosso próximo video. E... Falou! E... 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 Tchau, tchau